Opa, que pena São Paulo partindo aí, ó Saindo o Rio Doce aí, ó Tchau, Plotone, São Paulo Ó, irmão, vai com Deus É isso aí, ó Nanute, São Paulo 17 horas chegando aí o carro da Contígio Vamos fazer o horário das 17h30 Maladares PH Arquital do Lindo Estado aí de Minas Gerais O que é o horário das 17h30? Dezessete horas, vinte e oito minutos Saindo aí o carro do Expresso União Teoflotone, São Paulo Acupou para a Plataforma 4 Ele vai sair E o outro União ali vai Acupou para essa Plataforma aí, a Flata O outro é o horário das 18h, Maladares, São Paulo É isso aí, ó Só o que eu disse, ó Teoflotone, São Paulo Ai, com Deus Agora o 20C6 vai na Plataforma 4 ali Daqui a pouco é forte para São Paulo também É a movimentação na rodoviária de Governador Valadares Dezessete horas, trinta e seis minutos Saindo aí o Bantijão Horário das 17h30 Governador Valadares BH É isso aí, horário das 17h30 Valadares Segue direto aí Aqui na JK Os 4, 5 km aí Chega na 381 e Jasper Dezessete horas, quarenta e um minutos Chegando aí o Grandão da Águia Branca Uma imagem bonita Chegando aí de Vitória Capital do Espírito Santo Chegando aí Chegando aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valadares, Mantena, Patriciano e Valadares, São Paulo, pela Expresso União. É o 2,830. 17 horas e 55 minutos. Há um mirizão chegando aí, ó. Nanuco, São Paulo, horário às 12h30. Aí tá marcando 11h, também é o 3,830. Ele tá marcando 200, ele tá marcando 11h, o certo é que 300km, esse cara pra trás aí, ó. Aí o mirizão vai sair aí, ó. 50, 50, 156, aí o Prefito está marcando. E o derval aí tá no comando da mesma. E o jato, ó. E o jato, você vai ele junto bem. Aproveitar a carona. Tá certo. Tá certo. É nóis. Opa, tá diferenciado aí. A mirizão, lá no ponto de apoio, vai haver a troca de motoristas. Ó, dois águias aí, as duas águias, uma águia, uma águiazinha e um águiazão. E é que existe essa palavra aí, águiazão. O Gradão chegou de Vitória. E o Piquet chegou da Inarela. Aí agora vai ser recolhido pra garagem aí. Tem boa distância aí pro motorista. Olha lá, agora tijão uma só vez aí. É isso aí, ó. Quando olhar o Fabriciante, espera. Vai com Deus. Dezoito horas saindo o Expresso União aí, ó. Governador Baladares, São Paulo. É isso aí, São Paulo te espera. É, chegando a Vilas Boas aí. Nunca vi essa empresa, nunca ouvi falar nela. Que tá fazendo quilinha. Vilas Boas, Panarã. Bora viajar, Panarã. Mostra o tijão aí, Zé. Não mostra nada. São Paulo. A serviço da Intran? É. Veio pro serviço da Intran. São Paulo, né? 10. É. 10. 6. 7. 10. 10. 10. 10. Doze minutos saiu o Gontijo aí, esse aí é o Mantena Esse aí o Fabriciano, daí o Mantena Horagem das dezoito horas E tá saindo o Rio Doce aí também Esse carro aí tá em trânsito, galerinha Veio de Caratinga Tá indo para o Gelflottone É isso aí, um para Tia Flottone e outro para Mantena Vamos entrar os dois no mesmo lugar ali O carro da Gontijo aí chegando para esse ano Dezessete, cento e trinta aí o prefeito do G6 aí E esse carro aí está sendo recolhido para a garagem Para a distância aí Ah, o carro da Villas Boa, ZJC Vilas Boas Ainda embora aí, ó A serviço Tá entrando A linha aí deve ser até o Plotone, São Paulo A ver, se ele entrar à direita É São Paulo, Tioflotone Seguir direto Tioflotone, São Paulo Vamos ver como é que vai ser Seguir direto aí É horário extra, por certo Dezoito horas, vinte minutos Olha o Vampirinha aí da Rio Doce Esse aí é Tioflotone, Karatina Campione 3.45 Ah, o carro da continge aí Chegou de Fabriciano Está sendo recolhido para a garagem É aí, está aí Estou 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 Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.